Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos de volta aqui no Rust, aí você fala assim, carayton eu saiu pra caçar, oh 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 oh, sentei, quase, o cara tá voando com o carro lá, olha lá, olha lá, olha lá, carayman, aquilo ali eu vi agora, luxu, você tá falando assim, carayton eu saiu pra caçar, carayton eu saiu pra caçar, carayton eu saiu pra caçar, Aí sim, sua casa deve tá foda, mano. Aí eu te respondo, deve tá mesmo, porque eu não faço ideia onde tá minha casa, tchuzão. Eu não faço ideia, mano. Eu tinha dado sete, né? Como é que eu vou pra minha casa? Eu tinha dado sete no último vídeo, velho. Eu acho que algum desgramado entrou, quebrou minha casa, me matou e eu nasci aqui, ó. Tenho nada, mano. Eu falei pra vocês, hein, mano. Caralho, não vem em cima de mim, não. Eu tô achando que minha casa é aqui na frente, velho. Olha, minha memória é boa ou eu sou burro, mano? Calma aí. Ai, caralho, sou burro. Calma aí, calma aí. Já deixa aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, vire membro. Se você virar membro, você vai ser membro do canal, demorou? Se você não for membro do canal, você não vai ser membro. Demorou? E agora os vídeos de sábado e domingo, quem comentar aí, tá ligado? Vai ganhar salvo também. Caralho, eu vou ver como é que eu posso pra achar minha casa, tchuzão. Calma aí, deixa eu perguntar aos caras aqui. Sete e home, então... É... Barra... Home... É... Como é que eu não botei o nome da casa? Eu acho que já era a minha casa, mano. Não sei nem onde que tá no mapa. Não sei nem se tem mapa isso aqui, velho. Deve ter, mano. Ah, lá o globo, um globo, um globo. Eu lembro daquele globo. Vambora, vambora, vambora. Vamos tentar achar nossa casa, velho. Não, eu quero minha casa, tio. Eu lembro daquele globo. Agora, se tiver muitos daquele... E aí, eu tô quebrado, velho. Caralho, eu vou até falar aqui, velho. Botei ali, ó. Caralho, quebrado a minha casa, tio. Cê é louco, mano. Agora eu tô sem casa. Vambora, velho. Vambora, velho. Vambora, tô vendo galinha, velho. Pó, 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 pó. Pó, pó, pó. Já era, tio. Pó, pó, pó. Já era. Pó, 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 pó. Pó, pó, pó. Pegar aqui a galinhazinha. Franguinho. Olha os caras lá, mano. Eu fui pego dormindo, mano. Tá de boa, mano. Vai ter volta, vai ter volta. Eu vou pegar quem tá na minha casa, mano. Tenho certeza que minha casa é ali na frente. Não é aqui, mano. Caralho. Não é aqui, velho. Ó, tem um cara lá, mano. Ó, vou roubar a casa dele também, tio. Ó, ixi. Foi sem querer, foi sem querer. Tô uma flechada. Ai, tomei. Deu uma flechada na cabeça dele. Deu uma flechadona, mano. Vai, tiozão. Eu dei uma flechada. Ai, ele quer que eu me acertar. Ele tá querendo me acertar. Ixi, amigo dele, amigo dele, amigo dele. Os caras mandando eu voltar pra RP, mano. Traz o outro, tiozão. Ai, 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 ai. Tomando bala. Ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Mata não, mata não. Ajuda, ajuda. Tem uns caras vindo. Tem uns caras vindo. Ajuda, 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 ajuda. Tem uns caras vindo, tem uns caras vindo. Cuidado, tá armado, tá armado. Corre, corre. Corre, 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 mano. Corre, corre, mano. Ô, eu te perguntei se tem arma aí? Tem arma? Que que é? Que que é? Acabei de começar. Acabei de baixar essa porta. Acabei de baixar daí. Você acabou de coisar, mano. Porra, aí quebrou, hein, mano. Tem uns caras armados ali, velho. Deixa eu ver se a gente consegue pegar alguma coisa, velho. Calma aí, calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos tentar pegar eles, mas cheguei. Ai, achei um cara aqui, mano. Vamos tentar pegar aqueles caras lá. Calma aí, ó. Ó, eu fiquei sabendo se você dá barra kit aí. Tem um monte de kit aí, mano. Dá uma olhada, dá uma olhada. Vê se tem de arma também. De aqui, velho. E os caras passaram a perna nem mesmo. Falaram pra eu dar barra kit e selecionar a base. Aí você foi lá e me matou e pegou o meu. Nossa, você foi molecão, hein, mano. Você deu kit pros caras, velho. Eu nunca joguei isso aqui. Eu não sabia, não. Nossa, que vacilo, velho. Calma aí, calma aí, velho. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Pera aí. Vacilo aí. Vamos ter que achar um local melhor pra dropar essa parada. A gente volta pra pegar os caras ali. Cheguei, cheguei. Peguei e dropa. Você pegou? Pegou? Calma aí. Cheguei, cheguei. Peguei. Eu tinha uma casa, mano. Mas os caras me deixaram sem teto. Aí eu vou vingar esses caras. Eu vi lá no vídeo. Que foda. É foda, viu, hein, mano. Os caras pegaram a minha casa, mano. Calma aí. Tá baixo o áudio dele, mano. O cara vai raidar você. Deixa eu... Eu peguei um. Pô, deixa eu soltar o meu aqui. Cheguei, cheguei. Vamos jogar o drop. Cheguei. Porra, aqui vai dar ruim, mano. Eu achei, hein, mano. Mas vamos tentar, calma aí. A gente tá perto dos caras. Dá nada, não. Ninguém vai vir atrás de nós, não. A gente tá de flecha. Minha mãe do céu, velho. Olha essa fumaça roxa, mano. Vai chamar até a Júpiter, essa porra. Vai chamar todo mundo. Nossa, a gente vai morrer aqui, velho. Mano, na real, velho. Ou a gente morre agora ou não morre nunca. Podemos ver que a gente tá não aberto, mano. Então, velho. Não tenho nada pra fazer aqui, velho. Calma, eu vou fazer uma mini casa aqui. Tipo essa parada, velho. Deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Vamos fazer aqui uma parada pra cair o drop, mano. Calma aí, deixa eu terminar aqui, velho. Ué! Ué, o drop mudou de lugar, mano. O parada não tava aqui. Ué! Tava aqui. Ué, mas que parada é essa, velho? Tava aqui, velho. Oxi. Você não jogou outro drop ali, não? Foi bububu. Não. Nossa, velho. Eu vou confiar que vai aqui, velho. Se pá, tem um filho da mãe aqui quebrando, hein? Ô, calma aí, mano. Deixa ela pegar nossos negócios aqui, velho. Meu Deus, a gente vai morrer, velho. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Chega aí. Vamos jogar junto aqui, mano. Pô, a gente foi pra fora, mano. Pra quê, velho? O que é isso? Ô, louco, velho. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, vocês são mó trouxas, hein, mano. Seu pau no cego, seu trouxa, cabaço. Eu vou voltar aí, vou te pegar, seu verme. Eu vou na sua casa, só a gente quer a sua casa. Você vai ver se eu não vou aí. Você vai ver se eu não vou aí. Eu vou aí, eu vou aí, seu trouxa. Seu verme. É, eu vou voltar, né? Eu vou voltar aqui. Eu vou pegar esses caras. Eu vou voltar aqui, mano. Nossa, eu perdi um airdrop, mano. Eu fiquei vivo ainda, mano. Os caras não deixaram vivo, velho. Os caras não deixaram vivo. What the hell? Nossa, não tinha nada também aqui. Já levaram tudo. Nossa, eu fiquei vivo, mano. Como assim? Os caras não me mataram, não. Bora, vamos, bora. Vamos curar aqui, velho. Eles acharam que me matou, mas não me matou, velho. Nossa, esse foi o erro deles, mano. É onde eles moram, velho. É aqueles caras que eu dei a flechada, tenho certeza, mano. Eu vou voltar lá, velho. Vou voltar mais forte, eu sei onde que é, velho. Deixa, eu vou fazer bandagem. Cadê tem mais bandagem, não? Mano, acho que tem um cara atrás de mim, velho. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara atrás de mim. Corre, 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 corre. Tem um cara atrás de mim. Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Corre, 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 mano. Vou correr, tio. Olha lá, olha lá, o cara lá, olha lá. Lá no fundo, lá no fundo. Tá lá na água, tá bom. Vou vazar. Se pá, vou fazer até outro jogo, mano. Vou fazer outra casa pra mim aqui, velho. Eu vou depois ir lá na casa deles, ó. Vou fazer em cima dessa árvore, mano. Vamos ver, vamos ver. Vou subir aqui, tio. Vou fazer uma casa aqui, mano. Não dá pra fazer casa na árvore, mano. Mas eu acho que dá sim, mano. A gente dá um jeito de fazer uma casa na árvore, velho. A gente vai ter uma casa na árvore, irmão. Se eu não... Eu não me chamo Tony, não, tio. A gente vai ter uma casa na árvore, tio. E a nossa casa tem uma árvore dentro. Ha, ha. Depois de um certo tempo, vocês acharam que eu ia fazer a minha casa de volta, né, mano? Tá básica. Ixi, esqueci de botar madeira naquela ali, velho. Calma aí, tá muito feio, tá muito feio. Ih, eu tô sem madeira. Vou ficar devendo. Depois eu boto, velho. Ó, vamos entrar na minha casa aqui, mano. Ah, eu quero visitar, pá. Não vem aqui não, na real, velho. Eu não quero visita, não. Subiu aqui a escadinha, pá. Já vem aqui, mano. Vamos entrar aqui na casa, né, irmão? Deixa eu entrar. Fica em cabrinho, mano. Ixi, tô preso lá de fora. Entendi essa, não. Bom, voltar aqui. O servidor parou de dar lag, ó. Entrando na casa. Achei que eu tinha perdido minha casa, mano. Tá metendo o louco. Subindo aqui, ó. Já tem outra porta na cara, tá ligado? O cara já entra e pá. Fala assim, caraca, mano. Você tem uma árvore dentro de casa. Exatamente, tio. Essa é a intenção. O cara vai tentar subir? Não vai conseguir, né, mano? Ó, ó. Ó, ó. Deixa ela aqui. Não dá pro cara subir. Dá pra ele ver. Dá pra ver? Dá. A gente não terminou ainda. Então, aqui embaixo é só o depósito, mano. Aqui eu botei alguma coisinha. Já botei uma porta de ferro aqui, tá ligado? Aí você fala assim, cara, essa escada aí eu nunca vi exatamente, né? Pra você ver, mano. Pra você enxergar. Tá ligado? A parada é que dava pra fazer uma coisa melhor. Mas a gente vem aqui, ó. Sobe de um jeito diferenciado, mano. E aí, ó. Subimos. Agora, olha só a nossa visão, mano. Ó. Que isso aí, mano. Agora a gente tá apresentável. Agora sim, mano. Agora a gente vai atrás daquele cara, mano. Tá ligado? Já tem aqui minha porta. É, tem que botar uma porta aqui, mano. Aí já era. Cadê? O que eu vou fazer, mano? Vou pegar isso aqui. Isso aqui já pode ficar pra trás. Hum. Caralho. Dá pra montar um veículo, velho. Olha isso aqui. Pegou um monte de peça de veículo. Vamos guardar, mano. Acho que vou guardar aqui, ó. Essas peças aqui já são mais valiosas. Olha. Dá pra fazer isso aqui, velho. Nossa. Se essa arma mesmo, arma de prego. Ó. Preciso de sucata. Agora sim. Agora metemos um armão. A gente vai atrás desse cara. Agora qual é a bala disso aqui, mano? Acho que eu peguei uma bala disso, né? O que é isso aqui? Ferramenta de Gary's Mod? Nossa. Dá pra pegar cavalo, mano. Olha o louco. Eu nem sabia disso, velho. Já tem uma bala, mano. Eu vou pegar... Eu vou usar duas balas só pra pegar esse cara, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá, hein. A gente vai lá pra dar o aviso, tá ligado? A gente vai lá e fala assim, ó. Eu vou voltar e vou te pegar, tá ligado? Eu sei onde você mora. Vambora lá. Mas deixa eu guardar essa parada aqui que isso aqui deve ser importante também. Não vou ficar na minha mão, não. Vambora? Vambora? Nossa. Isso aqui vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu não tenho nem flecha, tá ligado? Eu não tenho flecha. Eu tô sem parada. Vambora. Vambora, tio. Não tem essa, não. Vambora. Vambora. Minha casa tá aqui, de boa. Agora a gente vai lá, mano. Vamos atacar esses caras. E outra, a gente precisa pegar a airdrop, mano. Eu tô sem a airdrop. Pegaram o meu, né, mano? Agora eu vou atrás, tio. Eu vou atrás, mano. Minha casa tá bonitona lá, velho. Tá sem teto? Tá sem teto. Ó, vó de céu e sol e chuva, mano. O cara é que a chuva cai dentro da minha casa pra eu não ter que gastar água, mano. Pô, casarão do caralho. O cara tem até que catar vento, velho. Olha lá, velho. Minha casa eu creio que não é muito bem feita, mano. Olha como é que é a casa do catento. Tem até um negócio de avião aqui. Uma asa. Vai subir, velho. Essa porra aqui é um míssil. Ixi. 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 Ô, louco. O cara meteu... Nossa, o cara meteu o bom aqui, velho. Ele deixa a porta aberta e não dá pra passar, mano. Nossa, é inteligentaço isso aqui, velho. Um cavalo, um cavalo. Vamos pegar aquele cavalo. Vamos pegar aquele cavalo. Nem ferrando, nem ferrando, cavalinho. Você é meu, não é? Você não é meu. Sua casa é minha. Ô, cavalinho. Boa, essa é a maior gente boa, mano. Vamos lá. Seja mesmo. Corre, não. Corre, não. Você tá com uma paradinha pra subir em cima, vai. Corre, não, vai. Corre, não. Corre, não. Corre, não. Subi no cavalo. Roubei. É meu. Corre, cavalo. Corre, cavalo. É meu. Roubei o cavalo, tio. Nossa, agora sim, mano. Agora eu tenho um cavalo, velho. Ô, louco, mano. Eu vou dar uma passada lá com o meu cavalo, tio. Aí, eu vou dar um tiro ainda, mano. Vou dar um tiro com o meu cavalo, mano. Vambora, cavalinho. Vamos devagarzinho, pá. Pá. Quero que ele saiba que a gente tá aqui, mano. Cadê? Cadê os caras? Não tá aí, não? Tá aí, não? Cadê a gente saber se tá aí, não, tio? Vai dar um tiro logo, tá ligado? Pra acordar logo, esses palhaços, mano. Vambora. Eita, caralho. Agora tem que ter um cavalo. Mano, eu vou botar esse cavalo dentro da minha casa, velho. Quero nem saber, tio. Ó. Vambora. Vou mandando um beijinho pra menino e vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha. Pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Vambora, tio. Caralho, tá falando uma gola do cavalo, mano. Vou até fazer uma ferradura pra ele, velho. Olha lá. Ganhou uma conquista. Ganhou uma conquista, mano. Vou botar esse cavalo dentro da minha casa, tio. Vou dar um jeito, mano. Não, agora. Vou ter que dar um jeito de abrir essa casa pra botar meu cavalo, mano. O cavalo tem que entrar nessa porta, tio. Fica aí, garotão. Deixa eu examinar você. Nossa. Pinta o nome dele. Acabei de roubar um cavalo. Nem acredito, velho. Eu vou vender, velho. Vem, cavalo. Me segue. Vem, me segue. Vem, me seguindo, garotão. Vem. Vem, garotão. Vem. Isso. Aqui, ó. Aqui vai ser sua casa. Tá vendo? Tá vendo? Aqui é melhor, mano. Aqui vai ser uma casa melhor pra você. Tá me entendendo? Só responder que sim. Tá de boa. Ah, vê balançar a cabeça. De boa, de boa. Agora você fica aqui, eu vou construir um negócio pra você, mano. Tomara que ninguém te pegue, tá ligado? Meu cavalinho, já voltei. Ainda bem que ele, acho que ele não come. Não sei porquê, mas acho que ele não come, não. Meu cavalinho, vou botar uma parada pra você aqui. Aqui vai ser seu lugarzito pra você ficar. Vem cá, garoto. Vem cá. Você vai ficar aqui, ó. Isso. Aqui é sua casa por enquanto. Fica aí. De boa. Aqui eu vou fechar. E é por aqui. Por aqui a gente entra. Mas é por aqui que você vai sair, ó. Por aqui a gente sai de boa, mano. E aqui eu já vou fechar. Ah, o problema, guys, é pra fazer esse portãozão aqui, ó. 300 de fragmento de metal, véi. Eu vou ter que ir atrás de ferro, mano, com um cavalo, tio. É cavalinho. Pra você ficar vivo, você depende de mim, né? Então vambora. Vamos procurar ferro por aí, mano. E vamos trazer pra cá, véi. Você não passa por aquela escada, né, cavalo? Será que você passa ali? Igual um ser humano? Se bobear, eu fecho tudo. Deixa só aquilo ali. Vamos ver. Ixi, ele passa, mas eu não. Eu consegui. Agora eu vou botar aqui o meu portãozão. Meu cavalão tá aqui. Pera, 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 pera. Cadê o portãozão? Vou comprar aqui, ó. O portãozão. Pay. Deixa eu botar aqui. Pronto, tiozão. Agora cadê? Bota a senha zona aqui, mano. Safe. Fechadinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui em cima, que eu também não sou palhaço. O meu cavalão vai ter que ficar exposto pra bom de palhaço, né, mano? Deixa o meu cavalinho aqui. Mano, eu vou meter pedra nisso aqui, tio. Nada vai ser. Meu cavalão vai ser muito bem protegido. Acho que tá pronto, hein, mano? Aqui está bem protegido pra você, cavalinho. Vou botar um negocinho aqui pra você também, pra você não ficar solitário. Eu boto aqui, ó. Aqui eu boto a comida pra esquentar pra você, tá ligado? Não precisa não ser a cabeça, não. Porque eu tô ligado que você tá gostando. Você tá bem protegido. Ninguém entra aqui. Temos um pequeno problema. O cavalo não quer vir. Eu troquei o cavalo, velho. Nossa, cavalo, vem, desgrama. Como é que você não quer passar aí, cara? Olha o tamanho dessa porta. Meu Deus do céu. Eu fechei tudo com pedra, mano. Vem cá. Nossa, cavalo, não me mata não, desgrama. Você é louco, tio. Vambora, vambora. Vamos atrás de coisas aí, mano. Você acha que eu vou deixar o meu cavalo paradão aqui? Eu sei que quando eu voltar, a chance desse cavalo estar aqui é mínima. Então vamos usar esse cavalo pra tudo agora, tio. Vambora. Vai ter que botar até uma ferradura melhor nele. Eu acho que até dá, hein, mano. Bora, cavalinho. Eu vou botar uma ferramenta em você. Você fica mais rapidinho. Aqui, ó. Vem aqui. Fabricar. Requer mesa de trabalho. Pô, tá me tirando, velho. Vamos pra casa do caramba, velho. Vamos assim mesmo. Já tá tomando muito tempo. Pô, eu quero pegar loot. Vambora, mano. Vamos andar de cavalinho por aí, que a gente ganha mais. O cavalinho tá correndo pra caralho. Ah, caralho. Tá parado aí, mano. Oxi. Sou um cavalo, pô. Senão é um Corsa, não, mano. Vambora, velho. Ah, tá me tirando que esse cavalo não anda na água, mano. Que cavalo é você, velho? Pô. Essa aguinha aqui no raso, mano. Vambora, tio. Eu tô passando por uns lugares que nada a ver, mano. Pera que eu subi aqui, velho. Mas eu tô tendo que descer de novo. Eu vou lá praquele outro lado, lá onde eu achei ele. Opa, opa. Tem uma caixa aqui, cavalinho. Calma aí, calma aí. Fica aí, fica aí. Deixa eu pegar aqui. Olha, olha. Tem coisa boa, cavalo. Nossa, deu sorte, mano. Vambora, vambora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa aqui, cavalo? Tem nada, tem nada, tem nada. Vambora, vambora, tio. Fazendo loot bom. Vambora, mano. Quero perder você, não. Oh, tem mais um cavalo ali, mano. Ô, louco. Os caras não usam cavalo mais, não. É que o pessoal usa carro, tio. Eu sou mais cavalo, velho. Cavalo não se nem é falo, né, velho. Então, eu sou mais cavalo. Tem mais outro cavalo lá em cima. Eu acho que nem é tão raro assim, né, velho. Todo lugar tem cavalo, tio. Então, acho que ninguém vai querer pegar o meu. O meu tem nome de pinto. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu vim tirar esse cavalo aqui, velho. Conduz nós aí. Chega com nós aqui. Vambora, vambora. Segue aí, cavalinho. Agora tem um dois. Agora é um ex, não vem, mano. Ixi, não quer vir, não. Vamos deixar quieto. Achei que ia ter dois, velho. Cavalinho palhaço. Cara, é tanto cavalo pra achar. O meu nome do meu é pinto, velho. Ah, mano, o cavalo caiu. O cavalo caiu aqui, velho. O que aconteceu, o cavalo? O cavalo caiu. Alguém matou ele. Nossa, alguém matou o cavalo, mano. Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui. Tem um matador de cavalo aqui, velho. Tem um cara no meio da rua lá, mano, eu acho. Ô, louco, mano. O que é isso? O cavalo não fez nada, mano. Vamos atrás desses caras aí, tio. Alguém tá me dando tiro, alguém tá me dando tiro. De onde, mano? Oxi. Alguém tá me dando tiro, mano. De longe. Caralho, velho. Quase que eu fui, quase que eu fui, mano. Vaza cavalo, vaza cavalo. Nossa, cavalo. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vai, 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 vai. Você tá cansado, mas eu tô ruim aqui de vida. Vamos comer alguma coisa. Meu Deus, cavalo não anda aqui, velho. Vambora, cavalo. Ai, caralho. Passei por cima de alguma coisa ali que tirou mais vida ainda. Um cacto, velho. Vambora, vambora, vambora. Já que a gente tá safe, mano. A gente conseguiu escapar do cara, hein. Para aí, para aí, para aí, para aí. Nossa, eu não trouxe nada pra bater, velho. Vai ser isso aqui mesmo, mano. O que é que é isso? Safe, safe, safe. Já aprendi aqui alguma coisa. O cara não tá vindo atrás de mim, não, velho. Aqui é um bom local, hein, mano. Ainda bem que o pinto ali tá bem, velho. Não aconteceu nada com o pinto, velho. Ah, peraí. É um carro. Nossa, é um carro. E dá pra gente montar. Eu tenho peça de carro. Nossa, eu tenho peça de carro. Nossa, tem como empurrar? Nossa, dá pra empurrar o carro, velho. Olha isso. Nossa, então a gente tem que saber onde tem um carro, velho. Será que a gente monta esse carro? Tá muito longe da minha casa. Eu vou de cavalo lá e volto, velho. Nossa, vai dar mó B.O., hein, mano. Ó, aqui talvez a gente já monta o carro, velho. Eu vou dar uma olhada aqui que a gente já pode pegar item pra montar. Tem até uma vanzinha, mano, aqui. Uma vanzinha, velho. Essa vanzinha aí tá... Tá bem grandinha, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Já dá pra gente montar alguma coisa. Ai, drop, ai, drop. Ai, tem que... Tem que dar pra montar aí, não? Não dá pra montar aí, não? Abrir? Abrir, abrir. O que tem aqui de bom pra botar no carro? Aham, aham, aham. Bateria não tem. Eu tenho, ó. Eu tenho um motor. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, velho. Nossa, mano. Dá pra gente tentar montar depois, hein. Mas aí, eu vou atrás daquele drop Elite, ó. Vai ser minha última cartada, mano. Cadê meu pinto? Cadê o pinto? Cadê o pinto? Tem uns carros lá pra trás que a gente vai estar pegando depois, mano. Tem um carro lá, velho. Só que vocês pegarem aquelas peças lá dentro da casa. Olha os caras, os caras metendo bala já. Nossa, mano. Tem uns caras ali, tio. Será que eu atropelo com o cavalo? Vou atropelar com o cavalo, mano. Vamos lá, pinto. Vou pegar esses caras de prevenido, pô. Eu vou pegar esse aí, drop, tio. Vai ter ninguém lá, não. Acho que vai ter ninguém, não, velho. Porque os caras estão dando tiro em outro lugar, tá ligado? Vai ter não cair em cima da base dos caras, mano. Pô, aí não dá, velho. Em cima da base, velho. Pô, aí o cara tem uma base top ali, mano. Não sei o que que é, não, mas você vai tomar uma. Você vai tomar uma, vai tomar uma. Toma, falei que ia te dar uma. Toma. Aqui não, tiozão. Aqui não, aqui você vai tomar. Não vou pegar nada, porque eu não estou sem a parada. Perdi tudo. Olha lá. Perdi tudo. Peguei nada, mano. Ah, está de sacanagem, velho. Agora a gente vai fazer uma missão aqui, mano. Fazer uma missão aqui, tio. A gente vai andar naquela estrada e pedir ajuda. Vamos pedir ajuda, vamos pedir ajuda. Vamos chegar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que caiu aqui, mano. Tem um balão, tem um balão. E eu tenho combustível. Tem um balão. Armazenar combustível. Armazenei combustível. Queimar. A gente vai subir, velho. A gente vai subir, mano. Vamos pegar um balão. Sobe, balão. Sobe. 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 Cadê? Vai subir, não? Nossa, a gente vai tomar. Nossa, eu morri, mano. Mano, o balão subiu e eu fiquei. Nossa, o cara de rifle, velho. Deu até lag, velho. Não entendi nada. Ah, qual é, mano. Pelo menos o balão eles perderam também. É isso aí, tio. Balão foi pro céu. Vai lá pra... Vai lá pra estratosfera, velho, balão, velho. A gente até aqui de casa vai ver esse balão, mano. Vamos ver esse balão. Cadê? 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 A gente tá aqui em casa. Mas, cara, a gente vai buscar o rei ainda, mano. Pra acabar o vídeo, a gente tem que ir lá buscar o pinho, pra dizer. O balão já deve estar lá nas alturas, já, velho. Ah, olha. Ah, o balão. Olha lá, o balão. Olha lá, o balão. Olha lá, o balão. O balão tá caindo. O cara tá conseguindo derrubar o balão, velho. Ué, 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 ué. Já acabou a gasolina que eu botei no balão, mano. O balão caiu, velho. Lá embaixo. Porra, que isso? Os caras não deixam nem chegar perto, mano, ali, velho. Eu vou chegar com fogo. Vamos ver se eles são gente boa. Olha o de casa, olha o de casa. Olha o balãozão, olha o balãozão ali. Cadê o cara, mano? Os caras vão me matar, mano. Eles não gostam nem de conversar, mano. Parece um monte de ogro. Olha o de casa. Alô, alguém aí? Dá pra subir aqui, não? Que isso, mano? Dá pra entrar na casa dele aqui? Consegui, velho. Achei uma brecha, tiozão. Achei uma brecha. Achei uma brecha. O que você tem? O que você tem? Nossa, mano. O que você tem, tiozão? Tudo pra mim, isso? Nossa, vou bem na cara do outro, tio. Nossa senhora, velho. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, tá bom? Agora eu vou sair daqui, por favor. Nossa. Saí. 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 Deixa eu ficar aqui no cantinho. Bota aqui primeiro. Essa aqui segunda. Essa aqui terceira, tio. Tenta não. Tenta não que eu dou um tio de sniper daqui, tio. Nossa, eu não consegui. Nossa, o cara deitou lá e dormiu, tio. Eu vou voltar nessa base, vou pegar tudo, mano. Vaza, 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 vaza. Mano, eu tô de snipera. De rifle. Nossa, tio. Caralho. Mó ninja aqui, velho. Isso aqui vale like, hein, mano. Caralho. Consegui pegar aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém lá dentro. Lá em cima. Calma, calma. Nada, nada. Mano, só tinha aquele cara mesmo. Ele deixou tudo aberto, ó. Se eu chegar naquela casa lá, eu consigo pegar tudo, mano. Nossa, mano. Agora sim, tio. Agora eu vi vantagem, hein, mano. Nossa, mano. Vambora, vambora. Isso aqui sim é roubar item, mano. A gente tá no naipe agora. Vem as roupas. Nossa, jogar até esse troço fora. Esse aqui também, tio. Eu apliquei uma. O cara vai ficar um pouco puto, mas tá de boa. Essa é a vida do rush, né, mano. Eu tava de boa. Não me deixaram de boa. Pra deixar ninguém de boa. Na hora que eu tava querendo bater de frente com alguém, mano. Por que que não bate de frente agora, mano? Agora. Olha, agora eu pego... Nossa, eu destroço esse cara, velho. E eu vou voltar naquela base de novo, mano. Eu vou pegar o restante, tá ligado? Vou tirar tudo dele, mano. Vou entrar naquela casa. Tomara que ele tenha deixado a porta aberta. Nossa, mano. Ele vai perder tudo, velho. Merda. Merda. Vai dar ruim. Vai dar ruim. O cara aqui... Nossa. Perdeu tudo, trouxa. Perdeu tudo. Vou carregar na minha base de boa. Agora eu quero ver ele botar a cara aqui, mano. Ele podia vir aqui, né? Ele podia vir aqui, que eu ia dar um tiraço nele, mano. Vamos ver se ele tá vindo pra cá. Cadê? Bota a cara aí, vai. Você podia vir pra cá, hein, irmão. Vem pra cá, vem. Agora sim, hein. Agora sim. Eu vou ter uma parada massa aqui, tio. Ó. Vou subir, mano. E agora eu fico daqui de cima observando o cara, mano. Porque se ele botar a cara lá, a gente pega, tio. Porra, tô querendo ir pra cima de alguém, mano. Ó. Ó. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Eu vi ele, mano. Ele vai botar a cara ali, eu acho. A gente vai botar a cara ali. Deixa eu botar a cara ali. Olha lá. Ele deu um sangue bom aqui em mim. Nossa, tem um cara lá. Acho que deve ser dois, hein, velho. Agora eu tenho que ficar aqui, ele aqui, ó. Nossa, o cara é bom, mano. Que isso? É dois, velho. É dois. Eu tô ferrado. Nossa, é dois, mano. Nossa, o cara vai querer entrar aqui, velho. Aplica logo a adrenalina, tio. Eu vou pegar mais bala logo, mano. Que agora é o confronto final, tio. Ou eu ganho ou eu perco, mano. Meu negócio vai ficar doido, velho. Meu Deus, eu vou tomar. Eu vou ser invadido e vou perder tudo. Mas aqui a gente tá avisando do caralho, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tá protegido. Então, se ele botar a cara ali na porta, daqui ele toma. Ele não faz nem ideia, mano. Então, eu tô doido pra eles entrar pela porta, mano. Eita, ouviu alguma coisa. Eita, caralho. Tão tacando granada, tio. Mano do céu, velho. Vamos ficar aqui. Alguma coisa eles tão tacando. Tão querendo quebrar a porta ali também, velho. Eles tão aqui, eles tão aqui, mano. Eles tão metendo fogo, tio. Agora eu não sei o que eles tão querendo ali embaixo. Ali era o lugar do nosso cavalo. Nossa, mano. Eu não faço ideia como é que é a tática desse jogo, mano. Eu sei que eu vou meter a bala, velho. Achei de sentar e entrar. Rapaz, eles tão metendo fogo, mano. Não sei se eles tão derretendo alguma coisa, tá ligado? Eu acho que eles tão derretendo a porta ali embaixo, velho. Eles tão achando que lá é entrada, mano. Entra aí, mano. Entra aí. Vocês tão com medo, tio. Vambora. Vambora. Vambora, tio. Vambora, tio. Entra aí. Entra aí. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? É argentino? Ah, não. Entra aí. Eles tão metendo bala. Eles tão metendo bala. Eles tão metendo bala. Eles tão ficando puto já, mano. Entra aí. Entra aí, argentino. Entra aí, mano. Cala-te. 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 Entra aí, mano. Tá facinho, velho. Pô. Tá mesmo. O cara é trocuno. Nem ferrando, mano. Tá facinho mesmo, velho. Mentira. Mentira, velho. Nossa, eu vou pegar a cama que tá lá de fora. Vou dar uma flechada nele, velho. Caralho, mano. Ele queimou a madeira ali, eu acho, velho. Oh, ele conseguiu construir, mano. Como que ele conseguiu? Sendo que eu botei a parada lá, velho. Oh, oh, oh. Como é que ele conseguiu construir isso aqui, mano? Vou tentar entrar na minha porta, mano. Eles tão comendo alguma coisa, ó. Ah, ele tava ali, velho. Eu não consegui usar arma em ninguém, mas pelo menos eu deixei os caras um pouco puto ali, velho. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo, velho. Meu Deus. Fui. Tchau. 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 Tchau.